E hoje vamos falar de Tom e Jerry, sabia que teve vários jogos até bem diferentes do Tom e Jerry? Vamos relembrar isso aí, vai ser legal, bora lá! Quem nunca ficou impressionado com um relacionamento conturbado entre Tom e Jerry? Com o gato caçando rato por anos, sendo provocado, agredido e derrotado só pra voltar e tentar novamente. Pois é, essa loucura toda ultrapassou os limites dos desenhos da dupla e também foram parar nos games, com alguns títulos bem legais que foram lançados pra consoles e portáteis. Vamos falar um pouco deles? Tom e Jerry em Fists of Fury é um jogo que foi lançado pra PC e Nintendo 64 e que é basicamente um jogo de luta com personagens do desenho. São 10 estágios baseados em locais que vimos nos episódios, como a cozinha da casa onde eles viveram e até mesmo um ringue de box. O jogador usava itens que encontrava pelo cenário pra sentar a pancada no oponente, além de poder usar uns power-ups pra ficar mais forte. E conforme você jogava, liberava novos personagens pra selecionar. E na época do lançamento ele foi considerado um dos melhores jogos de luta do Nintendo 64, já pensou? Já em Tom e Jerry Tales, foi um jogo lá de Game Boy Advance e Nintendo DS, baseado na série de animação do Gato e Rato, produzida em 2006. O game em si é bem simples, com um jogador controlando o Jerry lá pela casa, pegando pedaços de queijo e arrumando meios de vencer o Tom em minigames que prejudicam o gato, como sempre. Porque, fala aí, é isso que o rato mais adora fazer. E o jogo em si não parecia muito difícil, sendo bastante indicado pra jogadores mais novos e até por ser bastante simples de se dominar. E o Tom e Jerry, em War of Whiskers, colocava o pessoal mais uma vez pra descer o sarrafo em um jogo que, na verdade, é uma sequência lá do jogo de luta, o Fists of Fury. Lançado pra Playstation 2, GameCube e o primeiro Xbox, ele permite que até 4 jogadores jogassem em multiplayer local, em arenas baseadas nos desenhos de Tom e Jerry. Existiam 3 modos de jogo, o Challenge Mode, em que os oponentes são inimigos do desenho, baseado no personagem que você escolhia. E isso levava a uma luta contra o Jerry monstruoso, um Jerry mutante ou um gato robô. Tinha o modo Versus também, que o pau comia livremente, e o modo Tag Battle, com lutas em duplas. O jogo tinha vários personagens do desenho, além de 75 armas diferentes pra usar durante pancadaria. Legal, né? E a gente não pode esquecer do Multiversus, o jogo de luta multiplayer, que o Tom e Jerry eram um personagem só, e eles não estavam nem aí pro oponente, eles lutavam entre si, só que acabavam esbarrando no oponente de formas mais malucas possíveis. E aí, qual que é a participação do Tom e Jerry nos games que você mais curtiu? Fala pra gente aqui nos comentários. E é isso, fala pra mim, qual o jogo mais esquisito do Tom e Jerry, na sua opinião? Coloca aqui nos comentários, quero ver. E é isso, lembrando que a gente fala de várias coisas antigas aqui do nosso Warner Play, porque tem espaço pra coisa nova, antiga, espaço pra filme, quadrinhos, cinema e tudo mais. Jogos também, tudo. Beleza? Então eu fico por aqui, um abraço pra você e a gente se vê amanhã aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, gostou do vídeo? E aí, gostou do vídeo?